Esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Narnia Ó, é o Bicho, hein? Bem, Remix A maioria das amigas da minha irmã Quero ficar na 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 Olha as amigas da minha irmã Quero ficar na 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 Olha as amigas da minha irmã Quero ficar na 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 Segurou? Oi, então solta a batida Seca, então solta Não vá Que a receita Solta a batida e de novo Vai, vai Que a menina Sua putinha na mente Cantar que suco Não vá Ai, vai Vai, vai Ai, vai A maioria das amigas da minha irmã A gente